Bom, torcedor colorado, se tu não tá numa caverna ou não te passou demais no carnaval, com certeza, essa altura do campeonato, na noite dessa segunda, tu já sabe que o Inter encaminhou realmente a contratação do centro-avante Enervalência. A informação foi confirmada oficialmente por veículos de comunicação, veículos de imprensa da Turquia e depois confirmada por colegas jornalistas, como foi o caso do Wagner Martins. Quem acompanha o canal sabe que eu cantei a pedra em primeira mão pra vocês, informação exclusiva lá no dia 11 de janeiro deste ano, que o Inter Nacional queria Enervalência. Eu disse naquele vídeo que o Inter estava preparando uma proposta pelo centro-avante, inclusive diversos colegas correram pra fazer vídeos negando, dizendo que não era verdade, que suas fontes negavam, enfim, cada jornalista tem suas fontes, eu mantive a informação e agora está aí então o Internacional encaminhando a contratação de Enervalência. Sim, Valência jogará no Inter a princípio a partir de julho, ou seja, das oitavas de final da Libertadores e ali pela décima quarta, décima quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E eu quero falar com vocês nesse vídeo sobre os números de Enervalência, porque eu vi alguns torcedores colorados e alguns perfis importantes em redes sociais, e quando eu falo de importantes eu me refiro a perfis com muitos seguidores, torcendo o nariz, dizendo que não é contratação pra lotar aeroporto, dizendo que ainda duvida um pouco que o Enervalência só vive um bom momento. E não é bem assim. Os números de Valência são impressionantes. E desde agora, eu já afirmo pra ti, ele eleva o Inter de patamar totalmente. Mas antes, dois recados importantes. O primeiro deles é pra ti, que quer apoiar o canal pra que eu continue com esse trabalho de forma independente, sem rabo preso com ninguém. Eu criei o apoia-se aqui do canal. Tô deixando no comentário fixado desse vídeo. Por um pequeno valor por mês, tu ajuda no crescimento do canal, tu ajuda no prosseguimento do meu trabalho e também tem uma série de benefícios. Tem valores pra todos os bolsos. É só clicar no link, acessar e ver todos os benefícios que tu pode adquirir e ainda colaborar com o crescimento do canal e com o prosseguimento do meu trabalho. E o segundo recado é pra ti, que é bom de aposta, é bom de palpite, gosta de colocar aquela emoção a mais assistindo futebol, assistindo basquete, vôlei, rugby, futebol americano, enfim. Todos os esportes estão lá na KTO. Acessa kto.com, cria tua conta com cupom de bônus LENON pra tu garantir 20% de bônus no teu primeiro depósito. Mas lembrando, esse bônus só é válido pra contas novas. Se tu ainda não tem, acessa o link, cria tua conta com cupom LENON e aproveita essa baita vantagem, esses 20% extra por conta da KTO. Bom, mas bora lá então falar de Enervalência. Lembrando que o Internacional está trazendo dois centroavantes. Luiz Adriano, neste momento, chega, deve chegar nesta semana, se apresentar e ficar à disposição já pro Campeonato Gaúcho. E agora, Enervalência. Ele que era o menino dos olhos do Internacional, digamos assim. E como falei e reitero, já informei pra vocês, lá no dia 11 de janeiro, quando muita gente duvidou da minha informação, de que o Internacional queria o jogador e que ele era o foco principal do clube. E Enervalência tá chegando. E como eu disse no início do vídeo, alguns perfis estão tentando tirar o impacto desta contratação. Parece que até estão torcendo contra a contratação, mesmo sendo colorados. Então eu trago alguns números importantes e impressionantes sobre Enervalência, novo centroavante do Internacional. Lembrando, ainda não foi anunciado oficialmente, mas já foi confirmado pela imprensa da Turquia e também aqui no Rio Grande do Sul, pelo Wagner Martins, o Vaguinha, que não costuma errar que Enervalência será, sim, jogador do Internacional e que ele assinou pré-contrato com o Inter. Mas vamos lá. Primeiramente, Enervalência tem uma experiência grande na seleção. Ele que é da seleção equatoriana. Muita gente conheceu ele após ele ter marcado na estreia da Copa do Mundo na partida entre Equador e Catar, mas Enervalência tem uma larga experiência com a seleção equatoriana. E em Copas do Mundo, a maior competição mundial de futebol, Enervalência vai muito bem, obrigado. Ele participou de duas Copas, 2014 e 2022. Lembrando que em 2018 o Equador não jogou porque não se classificou. O Equador não passou de fase em nenhuma das duas edições, nem em 2014 e nem em 2022. Mas, em seis jogos que Enervalência atuou em Copas do Mundo, ele marcou seis gols, média de um gol por jogo na principal competição de futebol do mundo. Isto por si só, já credenciei ele como um bom centroavante, um centroavante decisivo e que não sente o peso de jogos importantes. Mas vamos lá para o momento atual de Enervalência. Afinal, um jogador de 33 anos de idade, é normal surgir uma certa desconfiança por parte de alguns torcedores. Pois bem, neste momento, Enervalência tem 18 jogos disputados pelo Campeonato Turco. Nesses 18 jogos, ele já marcou 20 gols. Eu falo de momento, 20 gols em 18 partidas na primeira divisão da Turquia. Ele que joga no Fenerbahçe, time treinado pelo Jorge Jesus. Ou seja, média de um gol por jogo em Copas do Mundo, na maior competição de futebol do mundo, e média de mais de um gol por jogo na atualidade no Campeonato Turco. 20 gols em 18 jogos. Mas se isso ainda não te convence, vamos falar do Prêmio Chuteira de Ouro do Futebol Europeu, que premia o artilheiro do futebol da Europa, o melhor futebol do mundo. Neste momento, em pontuação, conforme os critérios adotados pelo prêmio, Enervalência está em quinto lugar. Enervalência está em quinto lugar no Prêmio Chuteira de Ouro do Melhor Futebol do Mundo, o futebol europeu. Para ter uma ideia, a pontuação neste momento de Enervalência a este importante prêmio na Europa, é a mesma pontuação de ninguém mais, ninguém menos, que Lewandowski e Mbappé. Então é este o jogador que o Internacional está trazendo. Após o anúncio de Arangues, que, como falei no vídeo anterior, elevará muito o patamar do Internacional, agora vem um artilheiro nato, um matador, um cara que sabe finalizar extremamente bem. É um jogador decisivo para um ano tão importante de Copa Libertadores da América. Mas tá, Lennon, se ele é tão decisivo, se tem ótimos números assim, por que tem tantos perfis que se dizem colorados criticando a contratação? Eu te explico. Afinal, como falei no início do vídeo, eu não tenho rabo preso com ninguém. É simples, 2023 é ano eleitoral no Internacional. E como vocês sabem, a politicagem no Inter muitas vezes é rasteira e suja. E teve gente que pegou muito bem esta onda de rede social, esta onda de hate, esta onda de engajamento. Sabe que o ódio engaja para já começar a fazer campanha. Tem perfis, inclusive importantes, e repito, importantes quando eu falo é com muitos seguidores, que irão criticar toda e qualquer contratação que o Internacional faça. Irão criticar todo e qualquer jogador que chegue no Inter, independente de sua qualidade. Dirão que é velho, dirão que é pesteado, enfim, acharão defeitos. Por quê? Porque é ano eleitoral. E a tendência, neste momento, é que a atual gestão do Internacional tente uma reeleição. E a gente sabe como funciona a política, tanto no âmbito do futebol, quanto no âmbito geral. Vale tudo, ou quase tudo, para tentar derrubar quem está no poder. Então, criticar a contratação de um cara com estes números, de um cara que, neste momento, na disputa pela chuteira de ouro do melhor futebol do mundo, está empatado com Lewandowski e Mbappé, nada mais é do que uma politicagem. Ponto. E acreditem, tem colorados, colorados, que estão mais preocupados com o poder do que com o clube. É aquele negócio, quanto pior para o clube, melhor para eles. Fiquem atentos nesse perfis, fiquem ligados nessas pessoas, é fácil de identificar. O Internacional merece mais, o torcedor colorado merece o melhor e deve ficar atento para jogar esses ratos. Isso mesmo, esses ratos de volta para o bueiro. Essa gente que torce contra o clube, que tenta tumultuar o ambiente do clube para, simplesmente, pensar na eleição lá na frente e tentar assumir o poder ou tentar conseguir algum cargo. Fica atento, torcedor colorado, fica atento que esse ano vai ser muito conturbado, independente dos resultados em campo ou das contratações feitas. E eu encerro o vídeo te convidando para comentar aqui embaixo o que tu acha dessas contratações, arangues e enervalência. Quem mais tu acha que pode chegar? Quem mais tu gostaria de ver chegar? E te peço, se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Eu também tenho gerado conteúdo sobre o futebol nacional e internacional nos shorts aqui do canal. É só clicar na aba shorts e conferir lá os vídeos curtos com tudo que acontece no mundo do futebol. E, novamente, reitero o convite. Caso tu queira apoiar o canal, seguir apoiando esse trabalho independente, sem rabo preso com ninguém, considera, pelo menos, observar os planos aqui no Apoia-se, que está no comentário fixado nesse vídeo. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!